Problemas causados pela chuva, pela falta de chuva ou pela intensidade dela levaram a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil a reconhecer a situação de emergência em 11 municípios do país. A estiagem afeta as cidades de Aracruz, no Espírito Santo, Candiba, Jaborandi, Lapão, Nova Redenção e Potiraguá, na Bahia, Miravânia e Riachinha, em Minas Gerais. Já as cidades de Bela Vista, da Carobá, no Paraná, e São José do Calçado, no Espírito Santo, relataram emergência por conta do granizo, enquanto que em Tapes, no Rio Grande do Sul, os problemas foram causados pelas fortes chuvas.